Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Jorge, e mais uma vez nesse canal vim falar a respeito de financiamento imobiliário. Recentemente o presidente da Caixa anunciou que vai financiar 100% do valor do imóvel, ou seja, você vai poder comprar um imóvel sem entrada. Mas antes de eu te explicar exatamente como vai funcionar isso, já se inscreve aqui no canal pra dar uma força, compartilha esse vídeo aí com quem você sabe que tá procurando imóvel, que pode se beneficiar dessa informação, e deixa um like aqui pra mim. Então vamos pra informação, que é o que importa. Recentemente, em uma live, o presidente da Caixa anunciou que vai financiar 100% do valor de alguns imóveis, ou seja, você vai poder comprar ele sem entrada. E ele anunciou ainda mais dois benefícios, carência de seis meses e uma taxa reduzida. Porém, não é pra todos os imóveis. Ele ofereceu essa vantagem apenas pros imóveis próprios da Caixa, apenas pros imóveis do próprio banco, que são aqueles que são retomados de financiamento. No firão da Caixa, que vai acontecer entre os dias 25 de junho a 4 de julho, a Caixa vai trazer 6 mil imóveis nessa modalidade pra ser vendido. Mas essas casas e apartamentos que vão ser ofertados nessa modalidade, não são imóveis comuns que você compra novo, você pode visitar, que tem uma construtora te oferecendo, o corretor vai lá te mostrar o imóvel. Esses imóveis retomados, muitas vezes, eles ainda estão ocupados pelos antigos proprietários, e os que estão desocupados, eles encontram-se em estado de abandono. Então tem alguns poréns aí que você tem que prestar atenção, caso você for fazer esse negócio. Existem sim excelentes oportunidades, tanto pra comprar um imóvel barato, quanto pra ganhar dinheiro, pra você revender com esses imóveis. Mas algumas coisas devem ser observadas aí nesse processo de compra. Por exemplo, a situação que é descrita lá na hora de venda, quando a Caixa anuncia esse imóvel, ela disponibiliza pra venda, nem sempre ela condiz com a realidade. Muitas vezes o apartamento, a casa, constam como ocupados, e na realidade não estão, estão desocupados, livres, prontos pra você tomar posse. E algumas vezes constam lá como desocupado, e o imóvel foi invadido, tem uma pessoa morando lá, uma família morando. Então é importante que você observe em loco, você vai visitar esse imóvel pra ver se realmente vale a pena. Muita gente tem receio dessa modalidade de compra por conta da desocupação. Realmente é uma coisa que tem que ser observada, se tiver alguém morando nessa casa, você vai ter que fazer a desocupação, a desocupação é por conta de quem compra, porém muitas vezes ela ocorre de forma amigável, com acordo, com uma conversa, a pessoa acaba saindo desocupando o imóvel. Se caso não ocorre de forma amigável, tem a situação de você poder entrar com um processo judicial, pedindo aí a emissão na posse. A justiça costuma ser favorável ao comprador, mas pode ser também que esse processo demore um pouco. Eu posso falar mais a respeito disso, se você tiver interesse, deixa aí no comentário, que futuramente eu gravo um vídeo explicando melhor sobre isso. As vantagens aí desses imóveis é que a documentação é sempre em dia, a Caixa só trabalha com imóveis com a documentação em dia. Se tiver dívida de condomínio ou IPTU, a Caixa vai pagar depois que você adquirir o imóvel. Eu sei que essa situação gera receio em muita gente, mas se você fizer com informação, sabendo o que está fazendo, com bastante planejamento e com muita atenção, pode sair excelentes negócios nesses imóveis da Caixa. Então eu sugiro, eu conselho, que você fique de olho aí no Feirão e observe esses imóveis que a Caixa vai disponibilizar, além dos diversos outros imóveis que vão vir através das construtoras. Serão mais de 180 mil imóveis que as construtoras do Brasil todo vão disponibilizar nesse evento. Então vale a pena você dar uma olhada e conhecer as opções que vai estar disponível aí no Feirão. Se você quer saber mais a respeito dos imóveis da Caixa, como funciona, qual é o processo de compra, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo específico sobre isso. Aí compartilha esse vídeo com quem você sabe que quer comprar um imóvel. Compartilha também nos grupos que pode ser que esse vídeo ajude essa pessoa. Muita gente não sabe dessas informações, não está sendo muito divulgado, tá? Então, espalhe essa boa notícia aí. E para me dar uma força aí, já se inscreve no canal que eu vou trazer sempre que possível vídeos com bastante informação a respeito do mercado imobiliário. Tá bom? É isso, por hoje é isso. Fica com Deus aí e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.